Para fazer o molde de peixe, você vai precisar de papel, barbante, régua, caneta e tesoura. Comece com um ponto no meio do papel de molde. Marque os pontos da medida do diâmetro de 22 cm e faça o círculo com a ajuda do compasso de barbante. Marque 20 cm do lado esquerdo e depois 10 cm. Pontilhe duas setas de 25 cm cada, acima e abaixo do ponto 20. Marque 24 cm como mostra o vídeo e encontre os pontos 25 e 24 com uma linha curva para formar a cauda do peixe. Marque 10 cm do lado direito para fazer a cabeça do peixe. Não se esqueça das nadadeiras. Agora é só recortar. Prontinho! Esse é o molde de peixinho para tapete de frufru. Gostou? Deixe nos comentários uma sugestão de molde que você gostaria de aprender a fazer. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe com os amigos e deixe seu joinha para acessar o canal. Beijos e até o próximo vídeo!